Eu já mudou o meu casimeiro João Manoel, João, Joel, Manoel Comunizando Jesus, comunizando a verdade Eu devo, meu amor É que agora a tua cabeça Vem tomar forte da vitória A tua fé é a tua senhora, Senhor Graças a Deus, estamos com o programa Manhã de Louvores Pela sua Rádio Herdeiros de Cristo Nós temos aqui algumas mensagens Algumas palavras que foram ditas por Jesus Cristo Para a nossa meditação E vamos observar cada palavra que o Senhor deixou para nós Jesus disse que o que eu faço não sabes tu agora Mas tu o saberás depois João 13, 7 Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa Resultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós Mateus 5, capítulo 5, versículos 11 e 12 Vós sois o sal da terra E se o sal for insípido Com que se há de salgar Para nada mais presta-se não para se lançar fora E ser pesado pelos homens Você lê isto em Mateus, capítulo 5, versículo 13 Vamos continuar ouvindo louvores para a nossa meditação Galiane Silva é preciso ter fé Agora sim, Gerson Cufino, maior prova não há A maior prova de amor Rádio Herdeiro de Cristo, levando a palavra de Deus Até vocês O amor é a maior riqueza que alguém encontra Marca o coração por uma vida toda Amor é assim que marca, não dá pra esquecer Amor é como uma fonte numa terra seca Que molha o coração tirando a tristeza Que faz raiar o sol no meu amanhecer Amor que preenche o espaço do meu coração Amor que chega e manda embora toda a solidão Amor é a metade que completa que me falta toda a minha vida A realidade de um sonho que existia Se eu me esqueço com o olhar tudo acontecer Minha metade, a metade que me leva seja quando for Com a metade eu vou viver com verdadeiro amor Minha metade é o amor Amor que preenche o espaço do meu coração Amor que sempre manda embora toda a solidão Amor que sempre manda embora toda Amor é a metade que completa que me falta toda a minha vida A realidade de um sonho que existia Se eu me esqueço com o olhar tudo acontecer Minha metade é a verdade que me leva, seja onde for Com a metade que me leva, é o verdadeiro amor Minha metade é o amor Com a metade que completa que me falta toda a minha vida A realidade de um sonho que existia Simplesmente em um toque tudo começou Minha metade é a verdade que me leva, seja onde for Com a metade que me leva, é o verdadeiro amor Minha metade é o amor Minha metade é o amor É o amor Com a metade que me leva, é o amor Nada nos separa deste amor Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos pares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei saudade E quando tudo ia chegando ao fim No meu caminho brilhou uma luz E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Nada me separa Nada me separa deste amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Sei que muito vou Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho é seguir Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim Cuidado, cuidado, cuidado com quem vai Cuidado, cuidado, cuidado com quem vem Cuidado, cuidado, tem que orar e mediar Entre este vai e vem, Jesus Cristo pode tocar Cuidado, cuidado, cuidado com quem vai Cuidado, cuidado, cuidado com quem vem Cuidado, cuidado, tem que orar e mediar Entre este vai e vem, Jesus Cristo pode voltar Tem muitos dentes na igreja, só pensa em resfriar Eles são louco da igreja e no outro eles tocam Ele não piora o mundo, esquece de vigiar Quando vem a tentação Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.